Hoje estamos aqui para um vídeo completamente diferente, onde nós vamos jogar o jogo das Tartarugas Ninjas Isso vai ser da hora demais, por isso já clica no botão de gostei, que esse vídeo vai ser insano E se vocês curtir muito, só tô baixando o som aqui do meu headset Se vocês curtir muito, eu posso fazer uma série zerando o jogo das Tartarugas Ninjas Ajudando elas a completar a sua missão Se você já achou uma boa ideia, digita o número 1 nos comentários Já clica no botão de gostei, se inscreve no canal do Maurício Moura e clica no sininho, que o negócio vai ser doido Olha só, vai ser pancadaria para todos os lados e vai ser muito divertido Porque nós temos vários vilões malvados para estar enfrentando Olha só, já tá passando o trailer aí do jogo Eles têm um carro muito da hora, tem várias Tartarugas Ninjas para a gente estar jogando E isso vai ser muito insano Então vem comigo e vamos para essa incrível aventura com as Tartarugas Ninjas Galera, já estamos aqui no modo história do jogo e agora eu posso escolher com qual Tartaruga Ninja que eu vou jogar Tem o Leonardo, tem o Michelangelo, tem o Rafael, tem o Donatello, tem a April que é aquela repórter E também tem o Mestre Splinter que é o rato Eu gostei sempre do Leonardo que ele tem aquelas espadas, aquelas katana muito top Então vamos que vamos, vamos com o Leonardo Na verdade eu não sei se é katana Mas vamos para o jogo logo de uma vez O negócio vai ser doido Deixa eu pular isso aqui Vamos pular rapidamente e já vamos para a gameplay de uma vez Olha só, nós temos que enfrentar aquele monstro ali Ih, olha só, esse aqui sou eu galera Vamos ver, vou pular aqui Nossa, olha só, já estou dando vários golpes Estou aqui com as minhas espadas Tudo que dá, sai daqui Uou A gente vai mandar muito bem nesse jogo Toma essa tio Uou Olha só, a gente vai ter vários bandidos malvados para estar enfrentando Eu vou testar todos os golpes aqui Deixa eu pular aqui Eita, olha só o golpe que eu dei Nem sei como que eu fiz esse golpe aqui Mas eu quero aprender de novo, hein Vamos que vamos O negócio é doido Eita Me atingiram aqui galera Me atingiram Ih, eu pulo aqui Toma essa E mais essa E toma esse outro golpe aqui Uou Golpes voadores Insano demais Toma essa Uou Estamos acabando Olha só Será que já vão pegar o chefão? Ele capturou o cara Que doideira é essa? Por que ele capturou o cara? Nós temos que libertar aquela pessoa que foi sequestrada, hein Acho que essa é a nossa missão Tem vários bandidois do mal aqui, ó Vamos testar os nossos poderes Uou Vocês viram? Um super giro Se vocês querem que eu continue jogando esse jogo Você precisa clicar no botão de gostei E comentar o número 1 aí Vamos aqui, ó Olha só Uou Super golpe Errei Eu errei, galera Vai, 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 vai Vamos testar aqui vários golpes Olha só Tem uns golpes muito doidos que eu tô testando aqui, ó Vai lá Pula E gira Uou Insano Vem cá, vem Vem você Toma essa Nocauteamos ele Tá dando super certo E são muitos bandidos malvados Toma essa Eu vou pular aqui E pula Uou Eles quase me acertaram Eu tenho que desviar, hein Não consegui desviar Lascou Toma esse golpe E agora mais esse Uou, esse golpe aqui parece um furacão de espadas Que acaba noteando todos os bandidos que estão perto da gente E tem alguma coisa aqui na porta, hein Vamos passar aqui rapidamente Sai daqui, sai daqui, sai Sai seu bandidão do mal Vamos pular aqui, ó Uou Giro das espadas cortantes Pula Uou, pulei na hora certa Essa deu muito bom Ah, galera A gente manda muito E nós vamos conseguir ajudar as tartarugas ninjas a vencer a missão delas Sai daqui, seu monstro Vamos que vamos Eita Tô com medo, hein Olha aqui Os caras tão cozinhando Eles tão num programa de TV cozinhando Tem várias Eita Fui atingido Vamos lá Vem aqui, seus bandidos malvados Ele tá me batendo com uma colher de madeira Olha só Esse aqui é maluco mesmo Eu tenho duas espadas, cara Você tá maluco? Você tá maluco, né? Vamos esperar todos eles se aproximarem Ih, tem poucos aqui Eu não vou usar meu superpoder Agora sim Vai, superpoder Uou Dei o superpoder na hora certa Eu ia ser nocauteado ali Eita Quase que ele me atingiu Ah, toma essa então Vocês viram Uou Eu peguei ele Joguei ele pra longe Sai daqui, seus bandidos malvados Toma essa E agora eu pulo E eu pulo Pula, pula, pula Nossa Quase que eu fui atingido Toma essa E mais essa Nossa Nós estamos conseguindo Aqui eu acho que eu consigo pegar vida Pronto Peguei mais vida E esses aqui tão com escudo, galera Lascou, hein Vamos testar assim Boa Boa, 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 boa Olha só Altos poder E agora o meu super golpe Eu errei o golpe Acertei só em um Nossa Vamos que vamos E galera Eu tava pensando em realmente trazer alguns jogos diferentes aqui pro canal Eu tava pensando em trazer 4 vídeos por semana de GTA 5 E 2 vídeos de jogos diferentes Comenta aí o que você acha Que nesse jogo aqui das tartarugas ninja Nós poderíamos zerar ele E seria bem interessante Porque é um jogo completamente diferente, ó Nós temos que andar com a tartaruga ninja aqui E nocautear todos Eita Quase que deu ruim E nocautear todos os bandidos do mal Aqui, ó Tem um, ó Toma essa Uou Já apliquei vários golpes aqui Uou Muito bom Venha Venha você Toma essa E mais essa E você também E você Ah, você tá aqui embaixo? Olha só Vamos lá, Leonardo Você consegue Uou Joguei um bandidão do mal no outro Voa E corta Uou Muito bom Eita Esse aqui é bom mesmo, hein Toma essa então Ah, já era pra ele A gente tá conseguindo Nós temos que Eita Vencer o primeiro Chefão Daqui a pouco a gente já encontra ele, eu acho Espero que sim, né Vamos que vamos Acelerado Olha só Esse golpe aqui É muito legal Eu pulo E dou um chute Pulo E dou um chute Ah, moleque A gente tá pegando o jeito desse jogo Estamos ficando bom nesse jogo Assim como a gente é bom No GTA V Toma mais essa E você também Ah, ele foi lá pra cima Toma essa então E mais essa E agora eu pulo E eu dou um golpe aqui E mais esse Uou São muitos bandidos malvados, galera O negócio tá tenso aqui pro meu lado Vamos lá Vamos seguindo aqui Acelerado Ah, eu queria saber se vocês já jogaram Algum jogo das tartarugas ninjas Ou se vocês só assistiram tartarugas ninjas Na TV Comenta aí Ih, acho que chegamos no primeiro chefão, hein Acho que sim, hein, galera Acho que chegamos no primeiro chefão O negócio tá insano Sai daqui Sai, sai, sai Toma essa Eu errei Eu não tô acreditando nisso Aí, boa, boa, boa Consegui Metemos uma bica nele aqui Que ele foi pra longe Deixa eu pegar aqui vida Perfeito Ih Achamos o chefão, galera Lascou Agora o negócio ficou tenso, hein Porque ele é malvado Será que eu vou conseguir vencer? Me ajuda a vencer Clicando o botão de gostei Se inscrever aqui no canal E clicando no sininho Que a gente tem o chefão pra enfrentar Eu tô remetendo o pé daqui, hein Ele errou Toma essa Atingimos ele muito bem Sai daqui Ele me atingiu Como assim? Sai pra lá Toma essa E mais essa Ih, mais essa aqui Sai, 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 sai Uou Aplicamos vários golpes nele Ele também nos aplicou um golpe muito tenebroso Toma essa Seus bandidos malvados Ih, os bandidos dele estão ajudando ele Isso é um grande problema pra mim, galera Toma essa, então O super golpe da tartaruga ninja Nossa Tamo quase conseguindo vencer ele, galera Vai, 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 vai Eita, me atingiram Fui atingido Boa Consegui Eu consegui Vencemos o primeiro chefão E salvamos o cameraman Isso mesmo Aquele cara Era o cameraman E nós conseguimos vencer O primeiro episódio Vocês querem mais vídeos de tartarugas ninja? Já sabem Comenta o número 1 aí Clica no botão de gostei Porque a primeira missão Nós vencemos E se vocês curtiram Clica no botão de gostei E clica num desses vídeos Que está aparecendo agora mesmo Aqui na tela Clica no botão de gostei